Você já pensou em ocupar um lugar de protagonismo e fazer a diferença no mercado de trabalho, empreendedorismo e na vida? Conta as suas próprias histórias, conte aqui para a gente as suas próprias histórias. Mas antes de tudo, tenha uma causa e comunique ela. Mas como fazer isso que parece assim impossível, mas não é? Nesse Insidercast a gente vai trazer N dicas aqui para vocês de que fazer para fazer essa diferença e começar agora. Hoje a gente recebe aqui, nesse talk show do Mundo Corporativo, a Amanda Costa, jovem embaixadora da ONU, delegada do Brasil no G20 Youth Summit e fundadora do Instituto Perifa Sustentável. Ela é formada em Relações Internacionais, foi reconhecida como Under 30 na revista Forbes, LinkedIn Top Voice e Creator, TEDx Speaker e atua como vice-curadora no Global Shapers, a comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial. Amanda do céu! Minha filha, você é tão novinha, carina, conta para a tia aqui. Como é que faz tudo isso? Seja muito bem-vinda ao Insidercast. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, conseguir compartilhar um pouco do que eu estou aprontando, essa parte da gente se colocar enquanto protagonista da própria história. E realmente, eu tenho 25 anos agora, com restinho de 19, porque black don't crack, ou seja, pessoas pretas não envelhecem. E a gente teve dois anos de pandemia que eu não estou contando, então faz de conta que eu tenho 23. Mas eu acredito que quando a gente trabalha com o nosso coração, quando a gente é movido por uma causa, os projetos, os empreendimentos, o reconhecimento, ele chega. Quando a gente é movido por aquilo que a gente realmente acredita, o mundo conspira a favor e coisas que precisam emergir acontecem. Então, eu acredito que faz parte disso, dessa breve trajetória com bastante reconhecimento e tudo mais, por conta da causa, por conta do que eu acredito, por conta da minha visão de mundo. Mas, enfim, eu acho que vai ser um papo legal. Estou a fim de compartilhar para todo mundo como que a gente pode fazer para também se colocar enquanto protagonistas, agentes de transformação. Porque o nosso Brasil, o nosso país, precisa dessas pessoas que estão cansadas de reclamar e querem colocar a mão na mão. Como diz o meme, né, Amanda? Bota um cropped e reage, né? Bora reagir. E, assim, para quem não está vendo, só está ouvindo a Amanda, como ela comentou ali, ela é uma jovem negra, belíssima, com um sorrisão largo, lindo, maravilhoso. E eu quero perguntar para você, para a gente começar, antes de chamar os nossos próximos participantes aqui da mesa, Amanda, de onde surgiu o propósito que você falou tão bem aqui? E como é que você desafiou o status quo da sociedade e percebeu que você poderia amplificar a tua voz? Ótima pergunta. Eu acredito que cada pessoa nasce com essa inquietação individual. E, às vezes, a gente só precisa silenciar para escutar o que a gente realmente quer fazer. E aí entra aquela coisa, né? O que é sucesso? No mundo capitalista, às vezes, sucesso é você ter um emprego numa multinacional ou desenvolver um empreendimento, ter uma casa, ter um carro. E aí chega a minha geração e começa a questionar o que é sucesso. Começa a olhar para dentro e entender que, às vezes, sucesso não é ter uma casa, mas sim viajar. Sucesso não é ter diversos bens, mas alimentar algo que vai estar de acordo com o propósito. E, no meu caso, a minha causa, ela está relacionada com a pauta ambiental. Eu sou ativista climática, olho para a pauta de negritude, de sustentabilidade, e eu sempre senti um incômodo no meu coração pelo fato de não me ver representada nos espaços. Em 2017, eu recebi um convite da ONU para representar a juventude brasileira na COP23. A COP é a Conferência de Clima que reúne Estado, sociedade civil, governos, para pensar em soluções para frear a crise climática e promover um desenvolvimento sustentável. E aí, naquele momento, eu lembro que eu falei ''Ai, meu Deus! Minha oportunidade! Que chique!'' Imagina uma jovem de 21 anos ser convidada pela ONU para representar a juventude do seu país. E, uma vez, ocupando naquele espaço, eu fiquei triste. Eu fiquei incomodada. Eu fiquei desconfortável. Por quê? Porque eu via outras pessoas falando a partir da minha realidade. Ou seja, como a crise climática ia impactar os povos mais vulnerabilizados. Ou seja, as mulheres pretas, quilombolas, periféricas, indígenas, siberinos, maristeiras. E, naquele momento, eu pensei ''Por que será que essa galera não dá o microfone para mim?'' Que tem o conhecimento empírico do que eu vivo, mas também teórico do que eu estudo na universidade. Porque, naquele momento, eu estava super engajada, desenvolvendo projetos de pesquisa, trabalhando com grupos de estudo, articulando. Estava conectada. Então, tinha bagagem. E aí, eu entendi que você ter o microfone está nesse espaço de compartilhamento que eu estou agora, simboliza poder. E, numa sociedade patriarcal, capitalista, de supremacia branca, onde a figura de poder é o homem branco, só você vê quem é o chefe dessa empresa, quem é os políticos do nosso congresso. É o homem branco. A mulher preta não tem voz. Mas aí, não aceitei a situação. Me conectei com uma galera que era de uma ONG chamada Engaja Mundo. Voltei para o Brasil e comecei a implementar várias ações para democratizar. o debate climático, principalmente nas periferias e favelas de São Paulo. Por que falar de clima tem que ser tão elitizado? Por que tem que ser repleto de jargões técnicos, de palavras difíceis, palavras em inglês? Falar de clima é falar da vida, é falar do transporte, é falar da alimentação, é falar da moradia, é falar da nossa saúde. E por que, quando eu chegava na galera da Quebrada, aqui da Brasilândia, eles me olhavam com uma cara esquisita. Falando, Amanda, por que você está falando disso? Do urso polar que está ficando magrinho. Tipo, a galera preta está morrendo. Só que a galera preta também está morrendo com os mais de 1.500 agrotóxicos que foram liberados nesse governo. A galera preta também está morrendo com as inundações. Recentemente a gente viu o caso de Petrópolis, no sul da Bahia. A galera preta também está morrendo pelas diversas injustiças sociais, econômicas e ambientais que nos atravessam todos os dias. E trazer o debate de clima é trazer um debate sistêmico. E aí, com essas inquietações no meu coração, surgiu um edital chamado United People Global que estava selecionando jovens de países do sul global que tinham ideias para transformar a socialidade. Aí eu falei, minha oportunidade, chegou o meu momento. Escrevi o que hoje é o Perifas Tentável como uma plataforma para conectar o local com o global e empoderar as pessoas de quebrada para estar nesses espaços de tomada de decisão, seja espaços locais, nacionais ou internacionais. O projeto passou, foi para os Estados Unidos me sentindo seca, é uma com tudo pago, foi dizendo, uau! Enfim, eu enquanto mulher preta de quebrada, essa realidade era muito distante da minha. Mas desenvolvi o Perifa e hoje a gente está formalizando, logo logo a gente vai lançar uma vaquinha de captação de recursos para dar start a algo que já está acontecendo de forma voluntária. E o projeto é fundamentado em três pilares. Primeiro, ações territoriais em contextos periféricos. Como que a gente tangibiliza esse debate climático? Através de ações. Falar de clima pode parecer muito distante, mas quando a gente traz para perto, quando a gente deixa palpável, é mais fácil da galera comprar o discurso. Segundo, advoca-se climático. Pressionar os tomadores de decisão para implementar leis de emergência climática, para que assim a gente consiga desenvolver planos de adaptação e mitigação. E terceiro ponto é do comunicação. Como a gente utiliza as plataformas digitais, redes sociais, mídia, para ampliar o alcance da mensagem? Enfim, desafios múltiplos, mas foi dessa forma que eu encontrei minha causa. Ainda estou no processo, acho que isso é um lugar constante de investigação, de busca, de crise. A gente tem tanta crise, mas para os nossos ouvintes que estão conectados com a gente, é isso. Ou a gente vai ter uma vida mediana. e eu descobri que eu não quero ter uma vida normal. Eu não quero apenas acordar e ir para o meu trabalho, voltar para casa e para a academia e dormir. Mas eu quero ter uma vida que vai transformar a minha geração. Espero que a galera que está aqui acompanhando a gente nesse exato momento também faça essa escolha. Isso é que eu chamo de propósito, hein, Amanda? Além de toda essa juventude tão cheia de sabedoria, essa animação, esse bom humor tem tanto propósito e tanta coisa boa que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais aqui ao longo desse papo que eu vou puxar mais duas pessoas então para conversar com a gente. O primeiro deles é, deixa eu ver aqui, é o pai das pautas desse Insidercast. É ele que faz a curadoria deste maravilhoso conteúdo que apresentamos aqui. Fábio Oliveira, qual o seu propósito de vida? Qual é o propósito das pombas de ós? Tem algum propósito para elas? Opa, o propósito das pombas de ós acho que é só comer aquele cachorro quente que cai no chão, sabe? No calçadão aqui. Pombinha já cai no calçadão, a pombinha já avança. Mas o nosso propósito aqui no Insidercast é a humanização do mundo corporativo e passa por discussões como essa que a gente vai ter com a Amanda hoje discutir temas tão importantes como a questão sustentabilidade, a questão da inclusão social, a diversidade e inclusão, temas que a gente tem militado aqui nesse Insidercast. E a gente não está sozinho, a gente também não está só eu, a Bá e a Amanda, mas a gente também está com o menino das luzes que brilha a Santos e todo o litoral paulistano, Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton? E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Fábio. Oi, Bá. Oi, Amanda. Amanda falou que a gente que foi estando envelhecer ela precisa conhecer a dona Neide, né? Que tem 60 anos e parece que tem 35. E quando eu saio com ela no mercado, parece que é o casal. Eu fico, eu tenho que ficar falando o chão dela dela, mãe, mãe, mãe. Aí o pessoal olha assim, tipo, como assim, mãe dele? É. A dona Neide parece que foi conservada no formol. Graças a Deus, essa genética abençoada dela talvez eu tenha herdado um pouquinho. Mas, gente, para começar... Os Olhos Verdes também de dona Neide, Cleiton. É. Olha a polêmica. Mas, para começar, eu queria já começar pela causa, né? Tem até um livro do Simon Sinek, né, que fala que a gente tem que começar pelo nosso porquê. Mas, Amanda, eu queria te perguntar. a primeira dica seria comece escolhendo a causa, né? Por que começar escolhendo a causa é tão importante? E outra coisa, como as pessoas podem identificar as suas próprias causas? Você poderia dar um exemplo para a gente? Boa. Primeira pergunta, por que escolher uma causa é tão importante? Por que isso vai motivar a sua missão de vida? Imagina, você pode ter um trabalho, ter um empreendimento, ter um projeto que vai de acordo com a tua visão de mundo, aquilo que você quer fazer. O que acontece é que na nossa sociedade poucas pessoas têm esse pensamento crítico-analítico e elas acabam apenas reproduzindo e executando projetos, empreendimentos e trabalhos de outras pessoas. Geralmente do chefe, geralmente de um amigo, geralmente de alguém que é uma pessoa que apareceu na vida desse indivíduo. E não tem nenhum problema, desde que esse pensamento seja feito de forma consciente, no sentido de hum, olha, fulano de tal tem uma causa que meio que reverbera o que eu quero fazer, então eu vou lá e colocar energia na causa dele. Mas quando isso é feito de uma forma sem pensar, a gente vê uma sociedade cada vez mais superficial, cada vez mais rasa, cada vez mais depressiva. Eu acredito que muitas vezes a gente tem formas diferentes de se alimentar. Exemplo, eu me alimento trabalhando com o que eu amo. Gente, é tão potente você acordar sabendo que você está fazendo a diferença no mundo. Não é só coisa boa, né? Cada perrengue, cada crise que a gente passa, porque é isso, quando você trabalha com uma causa, você vive intensamente. então os ganhos são muito maravilhosos. Exemplo, recentemente eu fui reconhecida pela revista Época Negócios como uma das 30 lideranças do Brasil que estão transformando o nosso país. Então tipo, nossa, que sique! Mas no mesmo sentido, quando vem a crise, a gente chora, a gente fica triste, eu falo, adeus, o que está acontecendo? Mas eu acredito que a causa é uma forma de nos alimentar. Segundo, eu acredito em Deus, então tenho o hábito de ler a Bíblia, de meditar, de orar. Isso também me alimenta. Terceiro, fazer exercícios físicos, liberar energia. São coisas que a gente pode utilizar para que isso alimente o nosso corpo, alimente a nossa alma, alimente o nosso espírito e nos ajude a de fato ter uma postura no mundo que não seja aquela postura de zumbi. Infelizmente, acho que a pandemia deu uma potencializada nesse lugar que muitas pessoas não estão vivendo, estão sobrevivendo. E a gente precisa fazer recortes de raça, de classe, entender que a desigualdade social aumentou na mesma proporção que aumentou o número de milionários e bilionários. Por que isso está acontecendo? Então, são problemáticas que é importante a gente colocar na mesa para entender como dialogar. E aí você faz a pergunta de onde ou de dólares, que é como que a gente descobre a nossa causa? Como que a gente encontra o que faz o nosso coração bater forte, o que faz os nossos olhos brilharem? Só tem uma resposta para isso. Testando. A gente precisa experimentar. E quando a gente experimenta, às vezes a gente acha que vai encontrar e vai dar certo e vai ser lindo. E a gente se frustra. E está tudo bem, porque a frustração faz parte do processo. É que nem quando você está com um crush novo, está de robo com alguém, quer dar um beijo, agora encontrei a pessoa da minha vida. Você vai lá, você vai com uma ideia, você fica, ai meu Deus, é ele, é ele. E aí você vê que não é, você fica triste, você frustra. Mas para as pessoas que escolhem abrir o coração e tentar novamente, uma hora vai ter certo, uma hora a gente vai encontrar. E o mais interessante de toda essa história é que até o ponto negativo serve para que a gente consiga amadurecer. Que nem no relacionamento, os relacionamentos ruins ajudaram a gente a amadurecer, ajudaram a gente a entender o que a gente não quer. Da mesma forma, quando a gente testa uma causa, testa um projeto, testa um empreendimento, testa um trampo novo, a gente entende que às vezes o ruim também ajuda a gente a amadurecer, também ajuda a gente a entender o que a gente não quer. Então testa, sei lá, às vezes a causa é direitos humanos, testa, às vezes é refugiado, testa, às vezes é meio ambiente, testa, às vezes é negritude, testa, às vezes é inclusão, testa. Você só vai ter a resposta se você deixar o medo de lado e se colocar no campo de batalha. E às vezes o medo não vai ficar de lado para sempre, às vezes vai ser aquela sombra que você vai ter que acompanhar, que você vai ter que abraçar, que você vai ter que beijar, que você vai ter que acolher. Mas não deixa esse medo te impedir de caminhar. E por falar em teste, você falou muito do público-alvo, do público-alvo não, do propósito, e a gente quer te perguntar agora do público-alvo, porque a gente, quando você começa esse processo de teste do propósito, como que depois você intercala achando quem você vai fomentar essa voz e quem vão ser os seus aliados para defender essa causa? Como que funciona esse processo? Você poderia dar algumas dicas para a gente? Cara, que pergunta doida, nunca pensei nisso. Para mim, real, assim, real, oficial, foi tão orgânico. Eu sou comunicadora, né? Eu gosto de falar, você já percebeu. E aí, no meu processo, pelo menos foi, eu quero fazer alguma coisa e eu vou compartilhar o que eu estou fazendo. E as pessoas foram chegando, então, compartilhar, trocando ideia, tipo, na igreja com as minhas amigas, compartilhar no LinkedIn, compartilhar no Instagram, compartilhar com o meu vizinho, sabe? Tipo, meu, olha que legal o projeto que eu estou fazendo, e é isso, e esses meus foram assuntos fáceis, estou com esse desafio. E a galera que está conectada, que enxerga em mim, essa possibilidade de transformação, ela chega. Então, eu não teria uma resposta única para essa pergunta, mas de possibilidade de caminho, eu acredito que quando a gente tem essa chama no nosso coração, que está borbulhando, que quer transbordar, a gente não consegue ficar parado. E um dos principais erros da galera que gosta de fazer, é não saber comunicar. Então, quando a gente analisa aqueles testes de comportamento, perfil, a gente tem um que eu gosto bastante, que é o DISC, que é o dominante, influente, conformado e estrategista. Os meus mais fortes, influente e depois dominante. Então, isso significa que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer. E eu acredito que, por gostar tanto de falar, ajudou meio que a pegar um megafone e fazer com que o que eu estou fazendo, chegasse a mais pessoas. E, às vezes, a galera gosta muito de fazer e está fazendo coisas incríveis, mas não sabe como comunicar, não sabe como está o que está fazendo. E é aquilo, né? Tipo, quem não é visto não é lembrado. Se ninguém está sabendo o que você está fazendo, como que a pessoa pode fazer parte? Só que, ao mesmo tempo, só que para trazer provocações. A gente precisa tomar muito cuidado com esse lugar, porque esse lugar nos coloca, principalmente, pessoas que têm um perfil mais proativo, coloca a gente nesse processo de estar sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, sem ter tempo para desfrutar, sem ter tempo para rever os processos e levando para um lugar de hiperprodução que pode desencadear num burnout. É muito triste de trazer para vocês, mas é comum na minha geração ter burnout. Tipo, principalmente a galera paulistana, a conversa de bar, tipo, depois, sabe, para a galera que bebe, eu não bebo, mas depois de uma estreia em cerveja, ah, você já teve burnout? Nossa, e aí, como foi seu processo? Você foi parar no hospital? Gente, parem de normalizar esse lugar, isso é doentio. E, eu confesso que eu preciso me investigar, porque, para mim, entrar nesse campo de hiperprodução é muito fácil, mas eu sou uma mulher preta. Eu aprendi que, se eu não fizer 10 vezes mais, se eu não estudar 10 vezes mais, se eu não esforçar 10 vezes mais, eu não vou chegar. E, mesmo fazendo tudo isso, eu estou muito longe de um homem branco que seria a mesma idade, que tivesse as mesmas coisas do que eu. Então, acho que tem várias estruturas sociais que marcam esse processo, vários pontos de análise, várias provocações, e não existe um caminho único, existe possibilidade de caminhos que a gente precisa entender, investigar, dialogar, questionar, ver o que faz sentido para a gente nesse exato momento. Eu acho que você acabou respondendo um pouquinho da pergunta que eu tinha para te fazer, Amanda, que era sobre a gente descobrir os problemas da galera, né? Muitos deles você trouxe aqui, né? A questão do burnout, essa questão da gente ter empatia, de ser mais analítico, de ser mais humano, né? para resolver esses problemas. Então, eu vou puxar aqui a minha próxima pergunta, que na verdade não é minha, é do Fábio, eu vou passar a bola aqui para ele. Vai que é tua, Fá. Opa, Bá, eu tenho uma outra dúvida aqui que eu queria tirar com a Amanda. Vamos exemplificar agora, né? Para ficar mais fácil para a galera que está acompanhando. A gente tem a nossa causa, tem o nosso público-alvo, definiu a mensagem, a força da mensagem, como você falou, e os problemas que a gente vai resolver, né? O problema que a gente vai resolver que é baseado na causa. Você poderia exemplificar com base na sua causa todos esses pilares para ficar mais fácil para a galera compreender? Dá uma contextualizada na pergunta que eu não sei se eu entendi. Claro. Você pode falar assim, a sua causa é a causa da sustentabilidade, né? O seu público-alvo acaba sendo os órgãos governamentais, né? A população. E aí você pode falar o seu público-alvo e também a questão do que você vem trabalhando nesse seu projeto, né? Quais órgãos que você está movimentando e como que você traz a galera para você? Como seria tudo isso na prática que você contextualizou aí na teoria? Boa. Vou contar, então, um pouco do que eu estou fazendo enquanto diretora executiva do Perifo Assentável e também enquanto criadora de conteúdo, que eu acredito que essas áreas acabam conversando e se atravessando. No Perifa de Praticidade, lembra que eu contei que a gente tem três pilares principais? Que são as ações territoriais, o advogado climático e a educomunicação? No primeiro ponto, nas ações territoriais, a gente está desenvolvendo um projeto aqui na Brasilândia com o objetivo de entender uma problemática do território relacionada com a pauta ambiental e fornecer uma solução climática que a própria comunidade vai desenvolver, que a própria comunidade vai encontrar. Como assim? Tem muito conhecimento ancestral na periferia, na quebrada, nas favelas, mas muitas vezes esse conhecimento não é valorizado porque não está num livro de universidade, porque não está numa linguagem pomposa, porque não tem um jargão técnico. Então a ideia desse primeiro projeto que a gente está desenvolvendo na Brasilândia é fomentar esse conhecimento local. Hoje, a gente tem um grupo de 40 voluntários mobilizados, articulados, pensando esse projeto, a gente está na fase de planejamento inicial. O que a gente definiu como meta é primeiro trabalhar com educação climática nas escolas e depois progredir para a questão do lixo, que uma área vai atravessando a outra. Mas como que eu vou falar de resíduos sólidos? Se a quebrada ainda não entende a base da educação ambiental, a base da educação climática? Infelizmente, a gente não... Então, menos eu, Amanda Costa, não tive uma educação ambiental na minha escola. O máximo que eu fiz foi plantar o feijãozinho no algodão e, tipo, já era. E aí, a gente precisa fomentar essas discussões para depois desenvolver esse saber, essa inteligência coletiva e aí a gente entra com a proposição de soluções através de uma metodologia, de algo estruturado, algo que a gente está desenvolvendo e fazendo. Então, esse é um exemplo do que a gente está fazendo em relação à ação territorial. Segundo ponto, advoca-se climático. Como que a gente pressiona os tomadores de decisão para que olhem para essa pauta? Hoje, o Perifa está em seis estados, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pará e Natal. Em Natal, a gente conseguiu se aproximar de uma vereadora e ela protocolou um projeto de lei de emergência climática. Está em trâmite. Mas se esse projeto de lei for aprovado, vai ser muito mais fácil criar planos de mitigação e adaptação climática. Aí você fala, ai, eu não faço ideia que é isso, tipo, todo mundo corporativo não entende dessa linguagem. O que isso significa? Plano de adaptação. Entendendo que a crise climática é um processo sistêmico que está impactando a nossa população, a gente precisa que as nossas cidades se adaptem para esse contexto. Como que a gente se adapta a isso? Entendendo que a gente vai ter menos água, entendendo que a gente vai ter um encarecimento nos preços dos alimentos. A gente viu que a cenoura distrou. Então, como que a gente cria planos para adaptar esse cenário? Adaptar que daqui 5, 10, 15 anos não vai ter mais o uso de combustíveis fósseis para os nossos transportes. Como que a gente cria esse plano para fazer essa transição? E o segundo ponto, mitigação. Mitigação significa reduzir, diminuir, redução de danos, redução de gastos. Quando a gente pensa em mitigação climática, a gente está pensando em diminuir os efeitos da crise climática. No contexto que a gente vive hoje, a gente tem alguns povos que são os mais impactados, que é a galera de baixa renda, a galera que está numa periferia. Como que a gente cria esses planos de mitigação para que essa galera não sofra tantos impactos em relação à crise climática? Para que essa galera saiba quais são as possibilidades de atuação? Porque no futuro muitos empregos vão deixar de existir. Como que a gente já cria o plano para que essa transição não seja tão dolorosa? E o terceiro ponto, que é o é do comunicação, que acaba se conectando com a minha versão enquanto criadora de conteúdo. eu recentemente passei num programa chamado Creators pelo Clima que tem o foco de potencializar a mensagem para que ela fure a bolha. Então, esse programa vai começar no próximo mês, eu estou super animada, mas quando a gente pensa em educomunicação, a gente pensa em traduzir a mensagem. Como que a gente faz? Para que crise climática não seja um assunto de branco, rico, cientista, privilegiado que vai para a ONU, ou de, sei lá, do político, ou do cientista, mas seja um assunto dos jornalistas, dos empresários, dos cozinheiros, das domésticas, das tias merendeiras da escola. Como que a gente faz com que esse discurso seja um discurso do povo? Porque falar de clima é falar de vida. Então, quando a gente pensa nessa parte de educomunicação, a gente está pensando em ampliar o alcance da mensagem. existem diversas possibilidades. A forma que eu encontrei para fazer isso é através de comunicar a minha realidade. Então, hoje, eu sou colunista de duas plataformas. Sou colunista da Agência Jovem de Notícias, onde escrevo vários artigos com memes explicando o que é crise climática, o que é IPCC, o que é ODS, o que é IFD. Enfim, é a linguagem que muitas vezes perpassa esses ambientes formais, mas traduzindo para a juventude. E eu também sou colunista de Um Só Planeta, que é uma grande plataforma que reúne as principais referências do Brasil para falar sobre pautas ambientais. Então, esse é um ponto. Outro ponto, decidi dizer que eu vou deixar a minha vergonha do lado para conseguir ampliar o alcance da mensagem. Então, um dos meus últimos vídeos no Instagram foi fazendo dancinha, sabe, TikTok, convidando a galera para ir para a crise do clima, para a greve do clima. protestar e cobrar nossos tomadores de decisão. Então, utilizar essas trends, essas coisas mais virais, o que está em alta na rede social, com o objetivo de passar uma mensagem, também faz parte de a tua comunicação. Outro vídeo que eu fiz foi também com dancinha do TikTok, falando para a galera jovem tirar o título de eleitor. Corta meu coração dizer que apenas 10% de todo o público que poderia votar nessa eleição, tirou seu título. E por que isso está acontecendo? Isso mostra que a nossa juventude está desacreditada da nossa política. O futuro do nosso país não quer participar do processo de tomada de decisão, de escolha de representantes, de exercício da cidadania. Onde que está essa galera? Essa galera está no TikTok? Então, eu vou entrar no TikTok, vou usar uma linguagem que eles usam para que no fundo eu consiga implementar essa mensagem. Para que no fundo eu possa mostrar aqui. Tá, a dancinha é legal, eu adoro, mas além da dancinha, a gente também pode utilizar essas plataformas para entregar uma mensagem consistente, uma mensagem de transformação, uma mensagem de sensibilização para a nossa política nacional. Mostrando que nós somos responsáveis por construir esse país que a gente tanto acredita. Não basta apenas falar mal. Não funciona, às vezes. Já falei muito mal desse governo, mas não funciona. Tem que agir. Então, acho que é um pouco desse processo. Tem que agir. Eu confesso que eu sou uma das pessoas pessimistas, eu confesso aqui. Infelizmente, está complicado, mas a gente não pode deixar a peteca cair nunca, né? Amanda, hoje a gente está batendo esse papo super rápido aqui, mas eu já vou te deixar um convite para você voltar numa próxima oportunidade. E aí sim, você vai bater um papo com outras pessoas também que são do seu tema. Mas antes de ir embora, eu queria te fazer uma pergunta da seguinte maneira, né? Se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora no seu setor, qual seria esse conselho? E também depois eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para os ensaios poderes poder entrar em contato com você. Ai, ai, essa parte do conselho é doideira, né? Tem tanta coisa que a gente gostaria de falar. Tem uma frase que me guia e essa frase é sou grata pela vida que tenho enquanto construo a vida que sonho. Eu aprendi a exercer a gratidão, mas não permiti que a minha realidade me paralise. porque se eu permitisse que minha realidade me paralisasse, eu ia virar estatística. Gente, eu moro na Brasilândia, tá ligado? Tipo, barata que é doido. Então, o conselho é seja grátis pela vida que você tem, mas construa a vida que você sonha e que nesse sonho possa ser algo coletivo, algo que não vai apenas alimentar o seu eu ou o seu ego, mas que vai transformar o contexto que você vive. E quando eu digo o contexto, não precisa ser nossa, sua comunidade, o Brasil, todo mundo. Pode ser a sua casa, pode ser você sendo gentil com a sua esposa e com seus filhos, pode ser seu ambiente de trabalho, você trazendo um bombom para os seus colegas, pode ser, tipo, com a sua vizinhança, você varrendo a calçada do seu vizinho idoso que gosta e acordar cedo para barrer a calçada. Imagina, você acorda um dia antes dele e fala, vizinho, varrer a calçada só para mostrar que eu me importo com você. Olha que lindo, gente, já está transformando, já está construindo uma realidade mais inclusiva, mais amorosa, mais empática, mais espintável. E onde o pessoal pode me encontrar? No LinkedIn, estou como Amanda da Cruz Costa, no Instagram e no TikTok e no Twitter é arroba eu sou Amanda Costa. No Instagram tem uma pegada mais leve de mostrar minha realidade, mostrar minha vida, mostrar os terrenques, mostrar as crises. Gente, sou uma mulher de 25 anos, tem muita crise aqui dentro de mim. E aí, eu acho que é importante trazer esse lado também para humanizar pessoas jovens que são colocadas como referências, como especialistas. Não é sinal que a gente está com a vida feita, super feliz e transpirando no Good Vibes. Não. E no Instagram eu divido mais esses processos. No LinkedIn já é algo para compartilhar reflexões, pensamentos, onde eu publico bastante textos. Eu tenho um blog no Medium que é onde eu conto as coisas que eu aprendo, as coisas que estão vibrando no meu coração e aí acabo compartilhando no LinkedIn e no TikTok eu estou aprendendo, gente, confesso. Mas é meu lugar de fazer dancinhas da juventude e chamar a galera para falar isso que eu estou tocando, seja relacionado a direitos humanos, altas socioambientais, políticas, mas essa é a pegada. Poxa, super legal, Amanda. Pessoal, adicionem ela nas redes sociais e sigam a trajetória dela que eu acho que promete, tá? Poxa, Amanda, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo, o seu conhecimento com a gente. Eu acho que esse papo de diversidade, ESG e propósito são coisas que a gente tem que sempre multiplicar o máximo possível, porque são coisas que podem realmente mudar o mundo e mudar a realidade das pessoas que são impactadas. Meu inseto final é o seguinte, ser protagonista dá trabalho, mas é algo extremamente recompensador. Eu acho que cada um deveria aceitar o processo de ser protagonista da sua própria vida. Então eu incentivo fortemente que Insider, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, aceite esse processo. Cada um vai ter um processo, né? Outra coisa, suas histórias e suas vivências elas são muito mais ricas do que você imagina. A gente não dá valor para as coisas que a gente faz, para as coisas que a gente pensa, para as coisas que a gente vive, mas você já parou para pensar que talvez a sua história, a sua vivência, ela pode impactar a vida de pessoas e pode solucionar problemas dessas pessoas ou inspirar milhares de pessoas através da sua própria história? Então, conte a sua história, tá? Outra coisa, vá na sua velocidade. Como eu disse lá no começo do Insight, cada um tem o seu trajeto de protagonismo. Alguns têm mais facilidade em já serem protagonistas das suas vidas. Outro, outras pessoas nasceram às vezes em locais que o protagonismo tem que ser deixado de segundo plano um pouquinho, porque as situações socioeconômicas impedem, mas nunca desista do seu processo de protagonismo, tá? Tome o palco da sua vida e seja protagonista dela. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Fábio. E muito obrigado, Bá. E é com você. Cleiton, obrigada. Amanda, eu acho que realmente a gente precisa fazer uma parte dois, três com a Amanda, porque muita coisa a gente queria conversar com ela. Hoje, realmente, o tempo foi pequenininho, perto da grandeza da história dela e de tudo que ela traz já com, em tese, tão pouca idade, mas com tanta sabedoria, com tanta profundidade, com tanta entrega. Eu acho que o insight que ficou para mim foi muito da frase que ela trouxe ali no recado final dela, né? Que a gente sonha com a vida que quer e para isso a gente precisa construir essa vida, né? A gente é grato pela vida que tem e constrói a vida que a gente quer. Então, eu acho que o protagonismo também está aí, da gente entender quais são os nossos sonhos, entender quem a gente é, entender o que a gente quer fazer, o que a gente quer para o mundo. Pequenas atitudes fazem toda a diferença, com certeza. muitas vezes um simples bom dia para o porteiro, um muito obrigada para a moça que te atende em uma loja, um seja, tenha um bom dia, né? Para alguém, faz toda a diferença. E isso também faz com que as pessoas sejam protagonistas, por que não, naquele momento, né? O porteiro, quando você passa e dá bom dia, ele se torna protagonista daquele pequeno momento de história da sua vida e você da vida dele, por que não? Então, acho que pequenas atitudes fazem grandes protagonismos. Acho que talvez seja esse meu recado. Lógico que a Amanda aqui tem propósitos enormes, maiores e causas lindas que a gente tem muito orgulho aqui de trazer e ajudar ela nessa missão de defender todas essas causas que ela trouxe aqui para a gente e tantas outras que tenho certeza que é só o começo dessa história que ela está escrevendo. Bom, eu queria agradecer a todos os insiders que estiveram aqui com a gente hoje, agradecer muito a presença da Amanda aqui com a gente, agradecer vocês por nos acompanharem, agradecer ao Cleiton, ao Fábio e deixar os nossos recados finais aqui, já que a Amanda falou de TikTok, não, a gente ainda não tem TikTok, mas você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no arroba InsiderCast no YouTube, no Instagram e no LinkedIn e se você tiver uma dúvida, sugestão crítica ou quiser fazer o podcast da sua empresa com a gente, com esse nosso jeitinho Insider de Ser, super me identifiquei ali com a Amanda nas brincadeiras, no jeito leve de ser, manda um e-mail para a gente no contato arroba InsiderCast.com.br A gente agradece mais uma vez e a gente se encontra num próximo episódio do InsiderCast. Até lá!